Oi, crianças lindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Estou com saudades! Gostaram da nossa aula passada? O que a gente fez na aula passada? A gente cantou a musiquinha dos numerais. E na aula passada a gente conheceu qual numeral? Vocês lembram? Vamos pensar? Deixa eu ver... Foi o numeral 1! Repete com a Tia Jordana, número 1. Levanta o dedinho. Numeral 1. Aqui nós temos o numeral 1 de verde. Aqui nós temos o numeral 1 de verde também. Olha só, este é o numeral 1. Então, nós conhecemos o numeral 1. E na atividade de hoje, você vai colorir, enfeitar, deixar esse numeral 1 lindo de babá. Como você preferir? Usando tinta guache, giz de cera, coleção, papel picado, com a ajuda do papai e da mamãe. Combinado? Não esquece! Se for usar tinta guache, não pôr a mãozinha na boca. Se for usar cola, também não pode colocar a cola na boquinha porque faz mal. Tá bom? Combinado? A Tia Jordana vai usar o giz de cera para enfeitar o nosso numeral 1. E você aí na sua casa, junto com o papai e com a mamãe, vai enfeitar como você preferir. Combinado? Beijo e até a próxima aula!